Passe o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar Troquei o coço no pote, quem tava lá? Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, flambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita, transa na cabine que ela gosta de grita Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passe o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar Troquei o coço no pote, quem tava lá? Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis foder a sua Vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo domen Saí de portal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Cê canis on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar, vou com aula por mês Tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do forro, quando quiser Cê canis on the table, quer aprender inglês Dois mil e trinta, eu aqui rindo de vocês Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar Troquei o costo no poste, quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis foder a sua brisa Se eu não, ninguém vai me parar Eu sigo, sigo forte Rola um tema, que bom É só um tirimó Caixão de grande porte Eu sou um big dog Big money, big loss Mas nós nunca perde Pode ficar na bad Trinta, 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 trinta Trinta, 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 trinta Quando ela bater Por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Ficou na onda bater Vai ter que aprender a surfar Subi demais Não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad dream Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho É no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falado só sabe falar Cês vão ganhar enquanto quem tá trabalhando Vai poder fumar scan Jordan 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você Linha da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Você ainda acha que sou bonita Ei palhaço, por que você tá rindo? Você quer o zoado, a cena trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer E aí E aí Yeah yeah, 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 yeah Yeah yeah, 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 yeah Yeah yeah, 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 yeah C'est que treatment do em favor de Pest... C'est que*** Em va video em favor de Pest... Madre... Ivete é sal, olha a escuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em Fortal, já resgato Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lombra Fechouzinho, titãzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande, quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, elemento, é o passo, vem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaturas Fotocit é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do nada, o que mais muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Não adianta, tá inteirado, que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira, o que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Que quer um beijo derramado Muita experiência, dez anos de caminhar Acende o sariscando na missão, mas nunca deu praia Você quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tchau, tchau, tchau Me vê Pro Rolex, rumo no bag Hoje eu trouxe o link cheio do topre Me roubo um jack, logo uma track Sempre existe mais dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Domingão queimando gasolina Foi mal pro comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me fascina Eu vou fazer uma máquina do tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 e encontrar como eu sou Pra fumar um baseado mais bolado que o outro Dropando um uísque na balada 20 gramas de racha e ninguém entendia nada Viajar no espaço e tempo você tá focando todo Você sabe que isso é impossível Garoto, isso é papo de louco Essas ideias não vai curar com a bomba Mas não é do tipo, que squad é do tipo que te longa Falei cê tá bem gostosinha Então segura a sua mão Hoje cê não imagina a cena quando ela me vê Duplo Rolex, rumo no bag Hoje eu trouxe o link cheio do topre Me roubo um jack, logo uma track Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, ei, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Uh, ei, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Dormindo queimando gasolina Foi uma bucume a sua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me fascina Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Eu vou fazer uma máquina do tempo Uh, tem maqui apertado Se ela não quer me ligar E eu não tô ligado Mas a bunda dela queima forte Pão baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ah, mas hein Eu queria um carro Agora eu posso ter dez Tá faltando um vado Tô bombando no top dez Dominando a rádio Ninguém vai me parar Nada mais vai me parar Ah, mas hein Tem maqui apertado Se ela não quer me ligar E eu não tô ligado Mas a bunda dela queima forte Pão baseado Ela vai desligar Mesmo se eu não me ligar Ah, mas hein Ah, eu queria um carro Agora eu posso ter dez Tá faltando um vado Tô bombando no top dez Dominando a rádio Ninguém vai me parar Mano, olha esse vídeo Parece que vai ter um desenho animado Deu nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso Saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibidão, eu só falo de ama Deve ser foda, só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra dela Ano passado, só deu sumir mais ela Eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que não seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto, bota no meu dom Eu era team prior Fogo nos assusta, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de guarda sua pedra O que tem no meu pecoço, o nego te cega Eu desvia, se tirem da puta, inveja Eu tô em canco Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibidão, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano pra dela Tudo azul Céu, carro faz zoom Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Sou imaginário Sou no pet, Mário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida Louca, ali não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, eu não vou O carro faz zoom Te falar na mente Ouro no dente Sou um milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uou, uou, uou Tento que gire esse dinho Quer viver a minha vida? Faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral quer sentir um gosto Todo mundo quer andar com coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar E ficar encarando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o Tue já tá por lá Então vem, vem balançar essa enganação Sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção Chocantei morte da totônia Ela rebolou o bumbão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma verde no carrão Yeah Treves pra dinheiro de Tô atrasando no campo ação de Kennedy Yeah Fora se rodeia o Hennessy E a maioria desses treves são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é, tu é Carta fora do baralho Chama a tua ex-lada Que quer ficar tua ex-lada E quem não tá com nós Fode pra casa do caralho Eu não Eu não gosto, mato não Cala de graça Trinta Cara, se acha melhor que todo mundo Canta porra, nina É a trinta no comando Chegando pra acabar com teus planos Na minha hora de recada Quase a melhor do ano Mas eu te falei que o meu carro era insano Cê não quis botar fé agora Cardbook e vim choçando Só que não vete no passinho Não dá, não adianta Chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 085 site com o jacob Com puxou sem rebaixada De rolê na beira Na beira E quem nós faz vai ter que ser pro coração São Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós faz uma bitch num carrão Yeah Hoje o trepe faz dinheiro de Tô transando no campo a ação de Kennedy Yeah Foda-se, eu odeio, eu rio nesse E a maioria desses trepes são os mini-me Hey Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tá fora do baralho Chama tu rezada que quer ficar tu rezada E quem não tá com nós fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com sair Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo um team Faz o Kennedy Yeah Faz o Kennedy Bola um beck pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Team Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0% Faz o Kennedy Vem pra dar meu parceiro Faz o Kennedy Um beck pra mim Faz o Kennedy Faz o Kennedy Ela quer se dar pro doer sim Faz o Kennedy 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 Faz o que em dia, faz o que em dia Faz o que em dia Ela me olha e vê um banco, um banco Tijolão de notas no canto, eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Ela me olha e vê um banco Eu não sou o playboy que tu conhece Mas chama o tuê que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Safada, nasceu em mim enquanto eu falava Penso nela quando eu tô na estrada Penso nela e lembro daquela aba Eu não sou do tipo pra gabar Mas mano tu não vai acreditar Que toda hora ela me confunde com o banco Como é que vai parar de tanto sentar? Geral fica em chão que eu tô de VVS Todo congelado, eu sou um Einstein Liga pro tuê que o jogo é sem estresse Eu vou me coroar porque eu tô rindo na Finesco Se você pode derrubar um dois eu chamo o mano Eu acho que tenho bem vim pra dominar o velho Eu vou te dar o que cê merece Umdulor, dois, dois, três, um tio explode teu globo Eu só quero ouvir o longo Ela me olha e vê um banco Um banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Ela me olha e vê um banco Eu não sou slayboy que tu conhece Mas chama o doê que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Doê, ela merece um cofre de juice Lady, baby, ela é mago De camisola da suco O que ela gosta eu sei tudo Receio de um pouco de tudo Ela merece o meu mundo Eu faço tempo pra tu Fala baixinho no teu ouvido Eu faço tudo pra tu Eu paro o tempo pra tu Pra cada vez tu sou Se eu olho é verde, eu fumo um verde A gente transa nesse mar que é azul É isso, ma baby, babu Falou de gato, estilo é 30 pra um Tá em choque, é mais de 10 olex Tu edifiquei, dela tipo a deck Na bala tá Essa porra é ouro e ontem eu comprei outro Ela me olha e vê um banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santa Mas pra te salvar vou precisar de um avô Ela me olha e vê um banco Eu não sou stray boy que tu conhece Mas chama o doê que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Ela me olha e vê um banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santa Mas pra te salvar vou precisar de um avô önem-se da região Mas chama o doê que trouve voa janela Mas chama o doê que entra sa면 Euemorando o doê que é ce que vem E nos leva a um banco Tija-se Mas chama maiorämän Kanno centre ons E Mudän Sampa Mãe 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 Me estraga, me estraga, me torna menos de mim Me chura, me estraga, me torna menos de mim Oi princesa, sei que cê gosta do malvadeza Vença de diferença o turquesa, 30 mil dólar em cima da mesa Se ela descobre meu corre é presa, dano perdido em Santa Tereza Faz um bagulho que é uma beleza, essa diabla não sei se habla minha língua presa Quase dois anos viajando no Brasil e sonhando pra guardar no topo só te observando Chegamos, chegamos, vi crime, ela transa sentando, tirando o biquíni Ela gosta do Jimmy Cliff, tocando, ela gosta dos chamas em soberano Ela gosta do Billy Gring, do Tuezin e do meu flow Siciliano Ela diz que sou bem repetiliano, eu vou te levar daqui esse ano Eu vim de foguete, tô só passeando, sobe em Fortaleza Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma Tô rei mais um pra minha calma Vários olhares querendo um pedacinho de mim Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho Eu uso óculos e flores que você bateria palma Brama no copo, moleque boldinho Vários policia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Luxúria esponha me torna mais safadinho Luxúria me estraga me torna menos de mim Não sei pra onde ir Sinto vazio por dentro Me escondo pra fugir Desse sentimento Guardei meus segredos Repite meus erros Mas ainda estou aqui Perdido no tempo Me sinto tão só Tão só Sem você aqui Doezinho do 085 Sentou no sofá e fumou sim Gramas e grana Voltou pro copo cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo eu nunca fui de ouvir opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinho, meu dinheiro, fiquero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz Acordo, bolo, um e conto os lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto Escova a minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Escova a minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Faz mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Você iria intoxicar Pra mim tanto faz com tanto que a onda Bato junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me lombra Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja a nós Eu vou espantar até que eles desapareçam Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu vejo umas galinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu passelei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra mim tomba Se eu não tiver que encarar essas fitas Eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel E tropeitando o papel que eu comecei a acreditar Supondo fé na minha mentira ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade forma um complô pra me assassinar Enquanto eu Escrevo a minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Sem você aqui Maravilha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.